Nessa? É aí, vamos lá Nossa Nossa, minha vida Vai ficar aí, viu? Desculpa ter alguma coisa, meu bem Já o pai vem te buscar Tá o mel, tá o mel Tem que ir posto, não tem mais freio a moto Sem freio Opa, Zé Opa, Zé Eu tô segurando o freio pra cima Fica com a minha fata Só entendeu O bagulho tem freio É, mano É, mano E a mandioca se acelera, não anda, mano Nossa, acelera, não anda Nossa, Zói, cheiro de terra Segue, não tem freio Sai, Zói, Zói, Zói Sai, Zói, Zói Sai, 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 sai Sai, sai, sai Opa, a parede Sai, sai, sai Sai, sai, sai Anda, mandioca Anda Vai Vem pra cá Vem pra cá Que é pra cá Ai, meus olhos Ele tem Vai Tá nas mãos de Deus Eu dei pão, sapato E não cai O canaro O canaro é mais velho O canaro é um carona pesado O canaro Vai, canaro Essa mandioca aqui também não tem nada Olha o canaro Eu pulhei Ele é louco Esse velhinho aí Ei, canaro O canaro é da casa De bateu Meu Deus Puta que pariu Vem baixo Pelo amor de Deus Só o cano Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai Sai que só tá o cano Ô, Mari Não tem freio Ó, escapou a mola Não tem nada Nossa Vamos lá Vai Ô, Mijão Cadê o caral? Cadê o caral? Vamos lá Tem porra nenhuma de freio O bagulho tá fritando Não tem freio O bagulho tem que parar na reduzida, Mauri Escapou a molinha Não tem nada Olha, que mandioca Que mandioca Não tem nada Passarinho Eu falava assim Segura de mim Passarinho Eu não Meu Deus Bagulho acabou o freio meu Que furou meu pneu Escondido lá no meio da cana Toda vez furou o pneu Escondido lá no meio da cana Aí, cheguei lá Cadê o freio da mandioca? Não tem nada Deixa que eu vou dirigindo Nossa, mano Nossa, mas o freio tá quente, hein Hã? Olha, tá quente, hein Não bota o freio É, você perto não bota Não bota Ô, Mijão Ó Tomei um rolo Caiu Caiu, bem na curva Vai que eu passo por cima Nossa, a areia, rapazé Deixa eu chegar o olho Pronto, então já não é bota Ó a moto do seu pneu Deu gada Deu gada Fala força, a passarinho Acabou o freio Prodei na frente, assim, ó É, rapaz Pelo amor de Deus É o jeito que eu levei É, Miquel Nossa Quem pode mais chorar mesmo É, é, marco Oi, tamo um pau Da nova de passarinho, velho Ah, mas não anda Rapaz, anda, não anda Não anda Não é, esse negócio aqui, ó Da aguia É da outra moto, lá Colocou inteiro Tá ligado Agulha Agulha Aquele bagulhinho assim Deu da outra Não é de ter ponhado aquela lá Que, né E aqui, ó Tem hora que o carburador escapa aqui, ó Aí ele não bota, mano Olha lá Ele fica assim, ó Fica assim, ó Fica meia vida É, aí fica falhando Aí você tem que bota ele com a mão Aí ela fica de mala Aí ela, do nada Ela tá rabalada Ó, mas fica assim, então, rapaz Não é bota aí Parece Olha, olha Como é que parece? Parece mesmo Ah, lá vai eu com essa mandioca aqui Pelo amor de Deus Olha o bagulho Vamos lá, rapaziada É bom na máquina Agora a gente tá metendo marcha do bagulho Olha o tamanho do bagulho Agora a gente tá metendo marcha Só vê Agora é, vamos Minha vida Só que tá meio paro, tá ligado O carburador não tá da hora Luizão pneu, MC Canaro Com MC sapato Olha lá MC Canaro Será que era a onda, hein, mano? Então, onde que era a onda que tá escondida agora, rapaziada? É aqui, tiozão É aqui, tiozão Peraí Olha, né Vamos lá embaixo, lá, tio É aqui, tiozão É aqui que o papai tá, tiozão É aqui, né? É a poça d'água ali? É É Caldredo Caldredo é o bagulho? Canaro Rapaz Tá no pescoço, mano Não, aqui não tá Não vem aqui Oi Fala, Canaro, velho Calado? Não Nossa, hein, mano Ô Nossa, pachaça moto agora, mano Ô Onde que tá a moto? É aqui, ó Será, mano? Boa Olha o saco aqui, ó Rapaz Rapaz Mas eu já entrei por aí, eu não achei, mano Vai achar o bagulho, ó O sapato é a vida louca, filho O sapato é da pesada, tio Sabia, mano, tá gravando? Tá gravando, tá gravando A senhora mandioca Vai, desliga o bagulho e já sai daquele jeito Vê se o motor tá quente Tá Tá Só dá um bagulho pro óleo subir Isso Vai, vai, vai Ó, sai aí Ó Vai, vai, vai Ô Ô, sapato Ô, sapato Vai pra lá Vai pra lá, tio Que nem nunca a cana vai sair, mano Vai pra lá Vai pra lá no leitado Não vai sair daqui, ó Hã? Sai daqui, ó Ó Ó, liga o bagulho e vem Não, vai, 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 vai Vai o C Vem, vem Não, vai o C, tio Vou ligar e você toca Segura a embreagem Vai, 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 vai Vai, 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 vai Nossa Vai, 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 vai 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 190 190 bate aqui é 190 o bagulho zé daquele jeito aqui é 190 de lado o bagulho foi assim a moto andando de lado o bagulho foi assim a moto não vai cair não vai cair não é estou falando para ele já voltou você é louco cortei o braço nossa arrancou o bagulho como no meu irmão vou tocar essa daqui o bagulho o bagulho não é da hora 190 é forte né o bagulho é pro senhor na hora que eu arrumar o pneu você vai tocar você vai ver o bagulho o bagulho é da hora sabe quem é que ela não cantou está com a torneirinha desligada liguei agora mas ainda bem que saiu aí ó vamos vamos o pneu furado tem que subir no tanque aqui ó tá ligado pra ver o bagulho sai vai mais devagar vai mais devagar que eu estou sendo furado hein vai mais devagar vai mais devagar vai mais devagar vai mais devagar sai canaro sai canaro olha canaro ah rapaziada é triste mano quando fura o pneu o bagulho anda de lado ah mano bagulho é louco rapaziada espião foi assim ó é da hora mas aconteceu né mano aí ó tô em cima do tanque pneu furado bagulho anda com mô mô anda de lado papapai é nóis luizão pneu mc sapato olha lá eu nem vou dar a mão porque eu dar a mão mesmo o bagulho anda de lado olha lá mc sapato olha o que vamos olha o canaro grande canaro canaro é o nome dele canaro olha lá o jeito dele olha o paeiro olha o paeiro olha o paeiro o paeiro não cai o paeiro não cai eu tô aqui rapaziada tô sentado ô louco nossa bagulho anda de lado pai sai 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 ai 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 tô é o bagulho anda de lado o bagulho anda de lado ué ta mesmo o bagulho anda de lado e ae rox rox O que é que é isso? Fala Fala Meu Deus Ó Fala 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 É para lá! Vai! O que é, mano? É? Olha só aqui, ó! Olha só, mano! Você viu? Você viu? O que? Calam! Vamos, vamos, vamos! 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 A morra! Vou arrascar a louca e eu furado! Ah, é! 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 Ah, é! 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 Ah, meu Deus! 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 Batarim, me dá louca! Ah, vai entrar no meio da cerca! Oh, louca, Batarim! Levanta! Não deixa cair não, senão aonde põe em gasopa a gasolina! Não para, bicho! Caralho que travou aí, p***, travou o freio? Não sei! Nada, você nem brecou, rapaz, você veio reto! Dei, c***! P***, pode dar uma porrada no liso lá, p***! Você viu lá? É, o bicho passou do lado dele, com a mata ele! Rapaz! Toma cuidado, c***! Não, ele... Não sai da frente, né, passarinho? Passarinho caiu, entrou no meio do mato! Não brecou! Não brecou! Não foi de vinho! Hã? Não foi de vinho! Passarinho caiu! Caiu! Caiu caiu! Caiu caiu! Ah, tá bem, já! Não, não é, não! Caiu! 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 Meu Deus do céu! Que louco, vai louco! Vai moto, vai! Vai, não vai! Vai caralho! Vai! Meu bagulho! Ali é embreagem, você vai embreagem, ó! Eu quero filmar! Quero filmar! Quero filmar! Quero filmar! Quero filmar! Quero filmar! Quero filmar você subindo barroco! Esse bagulho anda de lado! Quero filmar! Quero filmar de lado! Quero filmar de lado! Quero filmar de lado! Quero filmar de lado! Fimando, vim! Meu Deus! Eu tô gravando, tá? Eu tô gravando, tá? Oi, tá gravando, tá? Tá gravando aqui, ó! Tá gravando aqui, ó! Tá gravando aqui, ó! Eu tava gravando pra nas mãos lá! Vai lá, ô Luizão, lá! O canal caiu, o canal caiu! O canal caiu! O canal caiu! Eu vi o Jairzinho! Ele veio reto aqui, ó! Vai cair, vai entrar um chão! Ele veio até os livros, não deu pra mim! Tô, Rick! Ó, Jaguariuna! Vamos fazer até isso aí! Deus abençoe!